A síndrome do pânico atua em três fases. Primeiro, ela causa uma reação de alarme inesperado. Em tudo, a pessoa fica alarmada. E inesperadamente, de repente, mede. Tensa. Em alguns, opera uma fase de resistência, gerando tensões nervosas, uma inquietação da alma e do espírito. E a pessoa não fica sentada, não fica em pé, não mantém os olhos no lugar, está sempre assim, pareceu que está doida, querendo ver, rever, entender, compreender. São pessoas que estão vivendo a síndrome. Uma ansiedade interna descontrolável. Um desequilíbrio impressionante. Em estado de perturbação. E você olha e fala assim, opa, se a criatura é doida, se a criatura é louca, não é. Ela está sob o efeito desses espíritos. O espírito do pânico traz consigo também o espírito da perturbação. E muita gente não sabe, meus amigos, mas perturbação, ela gera transtorno de pensamentos, desordem dos pensamentos. A agitação dos pensamentos e ao mesmo tempo embaraça os pensamentos, causando confusão, tumulto e distúrbio no pensar das pessoas, que perde a identificação do seu próprio ser, alterando e modificando e desarranjando o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, o seu falar e o seu querer. O espírito da perturbação, trabalhando com o espírito do pânico, ele traz a atrapalhação, a perplexidade e ao mesmo tempo um profundo estorvo, gerando hesitação na criatura que não sabe o que fazer, então fica parada a estática. Muitas vezes em estado de comoção, sofrendo os abalos, que no mundo se chama abalos psicológicos, porque a pessoa está vivendo a síndrome do pânico. Ora, eu nem cheguei ainda no pânico, só estou dando uma ideia para você, do que o negócio acontece e faz. Então, meus amigos, o espírito da perturbação, que trabalha associado com a síndrome do pânico, gera desassossego, perda da serenidade de espírito, levando a pessoa a viver desnorteada, desorientada, atormentada, estonteada, e às vezes sentem tonturas e vertígidas. Olha que coisa tremenda. Tudo isso para ser levada à depressão e à loucura. E as pessoas não têm discernimento como é que isto funciona. a gente tem tempo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.